muita convidada pra vir pra cá também, pra gente gravar. E quero agradecer também esse trabalho maravilhoso que você tá fazendo pelo pessoal aí, gente, porque essa mulher, essa mulher é foda. É sério, eu vou falar isso pra vocês, porque vocês não tem noção da palestra que eu vi do Mário Vergara, que eu chorava, tá? Essa mulher sabe fazer como ninguém. Mas eu fiquei emocionada. É sério. Inclusive, ainda vamos trabalhar juntas, espero eu. E eu vejo isso, sabe? Hoje nós somos 12 mulheres trabalhando na empresa, né? Só tem o Paulo e o pai do Paulo que trabalha com a gente de homem, o resto é tudo mulher. E eu falo cada vez mais pro Paulo, eu só quero mulheres fodas do meu lado, porque é isso que a gente atrai. Sabe o que eu acredito? Eu acredito que pessoas fodas, que pessoas uau, atraem pessoas uau. Às vezes vem ali uns mequetrefe no meio, mas daí você seleciona e manda embora. Eu conheci tanta gente nesse evento em BH, no Fire, um evento maravilhoso, inclusive. E eu fui lá especificamente pra acompanhar o Mário e as pessoas que eu escolhi conversar, manter meu relacionamento depois, são pessoas assim, ó. como a Dani.